Por que o vinagre e o limão ambos são benéficos para a nossa saúde, para o nosso corpo? Primeiro, o limão ele contém vários minerais, isso aí você não pode negar, qualquer tabela nutricional vai te mostrar isso. Uma outra coisa, tem vitamina C também no limão. É, mas eu não consigo tomar muito limão no dia, não posso tomar muito limão. Beleza, você vai tomar aí cerca de 30ml, você vai espremer um limão, meio limão, isso vai ser benéfico para você, dependendo da sua condição de saúde. Eu sempre indico vinagre com limão antes das refeições, uns 15 minutos, tá? E se depois das refeições o seu estômago continuar pesado, meio que dolorido, ou quem sabe você tiver com azia ou queimação, aquela sensação de estômago pesado, parece que não está fazendo digestão direito a sua comida. Então é interessante também depois você tomar. Eu sempre indico duas colheres de limão espremido e uma colher de vinagre em meio copo de água. Aí você toma isso e com certeza vai dar uma ajuda bem bacana para os quadros de estufamento no estômago. Parece que o estômago está muito pesado, parece que você comeu um boi e aquilo não quer digerir. Principalmente quando você come proteína, tá? Porque proteína é mais complicado de digerir um pouco. Você precisa, além do ácido clorídrico para as proteínas, você precisa de algumas vitaminas também que são coadjuvantes. Por exemplo, vitamina B1, vitamina B6, tá? São importantes para digerir os alimentos no nosso estômago. Muitas pessoas, principalmente depois dos 40 anos, têm problema estomacal, com essa questão de indigestão, estômago pesado, azia, essa coisa toda. Não adianta você tomar antiácido, porque vai melhorar só o sintoma. Mas a questão de digerir os alimentos é precisa de ácido. Sem ácido não dá para digerir alimento. O ácido clorídrico do estômago foi engenhado, preparado para isso, para digerir alimento. Se você fica duas, três horas com aquela sensação de estômago pesado, é porque não está digerindo direito. Você precisa dar uma ajudinha para o seu estômago. Por isso é que eu falo sobre o vinagre, principalmente o vinagre maçã, e também o limão. Você pode estar fazendo isso que eu acabei de falar para vocês. Bom, isso aqui é no caso de problemas do estômago, de intestino, no caso. Mas o limão, na verdade, tem alguns minerais importantes. E o ácido acético do vinagre também é muito interessante, principalmente para o nosso intestino. Ajuda bastante. Tem muita gente que faz esse tipo de terapia e melhora. Agora, por exemplo, se você estiver tendo dor do estômago, azia ou queimação sem comer, por exemplo, quando você acorda de manhã com o estômago vazio e estiver tendo esses sintomas, aí provavelmente já é outro caso. Nesse caso, não se usa o vinagre e nem o limão. Nesse caso, a gente tem que usar algumas ervas medicinais, porque provavelmente pode ser um começo de uma gastrite ou uma úlcera, que pode estar no seu estômago. Então o tratamento tem que ser diferenciado nesse caso. Mas o limão, ele sempre foi usado para esses casos. Tanto é que lá no passado, quando eu era moleque, e eu ficava com o estômago pesado depois da comida, a minha mãe pegava, espremia o limão no copo e dava para mim com água. Ou seja, o pessoal antigo já sabia que o limão era bom para esse tipo de coisa. É alguns macetezinhos que a gente aprende, mas na verdade a geração que está vindo agora não entende muito dessa coisa. Não sabe muito a respeito dessa coisa. E o que eu estou tentando fazer aqui é trazer alguns tratamentos antigos que funcionavam e foi deixado de lado. Principalmente a nova geração. Ninguém mais está entendendo sobre essas coisas e nem está se interessando por isso. Por causa da facilidade dos produtos lá da farmácia. Mas alguns deles causam danos piores do que melhorar o que você está sentindo. Ambos são produtos naturais. São extraídos da natureza. E tratamentos naturais, na verdade, é uma profissão que você pode aprender. O naturopata geralmente não pensa só nos sintomas que você está sentindo e ele não olha o seu corpo como sendo um loteamento por partes. Ele olha o seu corpo como um todo. Porque um problema neurológico que você tenha pode ser ocasionado, pode ser causado, na verdade, por um problema no intestino que não foi descoberto. O problema de intestino pode causar danos neurológicos. Aí não adianta você tomar o medicamento para acabar com os sintomas neurológicos e o seu intestino ficar do jeito que está. A causa é o intestino. Não adianta você melhorar a questão neurológica. Tem que melhorar primeiro o intestino. O naturopata se preocupa com o corpo como um todo. Porque as partes do corpo interagem uma com as outras e faz, digamos que forma uma equipe. Trabalha em conjunto, tá? No sistema de cooperação. Então não dá para descartar um órgão em favor do outro. Não tem como fazer isso. Para você se tornar um profissional na área da saúde natural, um naturopata, é interessante você fazer um curso de naturopatia. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem como objetivo formar profissionais capacitados que realmente entendam e saibam aplicar as técnicas complementares alternativas, as terapias complementares alternativas, para promover saúde e para resolver problemas de doença. Se você sempre der vontade de se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Esse curso é totalmente online, tem uma duração de dois anos, as aulas são ao vivo, você vai interagir em tempo real com o seu professor na sala de aula virtual. No final desse curso, no final dos dois anos, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, tendo a sua clínica, atendendo os seus clientes pacientes, ou quem sabe tendo a sua própria loja de produtos naturais. É muito interessante uma loja de produtos naturais que tenha um profissional naturopata, porque é a pessoa mais indicada para argumentar a respeito de todas as terapias que envolvem os produtos que estão dentro de uma loja. Você pode também atuar em clínicas particulares, spas, resorts, instituições esportivas, tudo isso são possibilidades que você tem com o curso de naturopatia em suas mãos. Se você quer dar uma alavancada na sua carreira, colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, essa é a sua oportunidade. Oportunidade essa que deve ser tomada imediatamente. Não perca tempo, comece já o seu curso. Você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso e boas aulas.